E olha, em produção, o quadro na sua casa deste final de semana, e quando é que o senhor começou a fazer esse tipo de energia? Ah, eu tenho ferramenta de pedreiro, eu tenho disco, eu corto o disco aqui, né? E aqui eu corto aqui, lixo, né? Quando eu fazer o fio aqui é na volta, mas eu lido com água, então eu não entendo. Esse material aqui a broca não fura. Mas e pra que fim que vai fazer uma faca dessa, seu Dalpiva? Meu Deus, olha, não estou vencendo, todo mundo quer, eu fiz já uns 15. Mas e essa aqui, vai cortar o que? É pra cortar carne? Cortar carne, eu... Mas, e esse? Esse aí é um telhizinho pra meia que é o tatupeia. Mas olha, o seu Dalpiva é o personagem deste final de semana. Eu vi uma... Olha lá, esse é perigo. Cortar cana, eu fiz três já. Meu Deus do céu. O cara quer levar esse aqui, não, esse aqui já é encomendado. Ele quer ter o dentro da ferra, né? Então... É diferente. É, virou o seu... Seu hobby? Tem outra coisa, eu vou mostrar aqui. O que é isso aqui, ó? O que que é isso, senhor? Pra botar a bebida, a garrafa. Ah... Eu vi lá, então eu não sabia que jeito eu firmar. Eu fiz em madeira, esse aqui é madeira, o pezinho. Aqui seria, já se fosse a garrafa. É a garrafa, eu vou te mostrar. Aqui também. Preto, ó, pode vir pra mim aqui? São alguns hobbies do seu Dalpiva. Ela para. Ah, entendi. Fica assim, né? Para três litros. Olha aí. Ela para três litros, né? Então esse aqui é pequeno, né? Tinha visto, eu digo, mas primeiro eu vou fazer de madeira, vou ver se dá certo. Eu vou deixar ele pra só vender. Ó, o seu Wilson Dalpiva é o nosso personagem deste final de semana no quadro Na Sua Casa. Nós iremos contar a história dele, da sua esposa. Aí no finalzinho do quadro de hoje, e até o véio que tá acompanhando comigo agora aqui no Repórter Cidadão, ele disse, Jonas, agora que eu tô aposentado, eu descobri alguns hobbies. Um desses é esse aqui e o outro é fazer faca, né? Tem mais outro? Tem outro hobby? Tem mais. Olha só, o seu Dalpiva, ele não sossegou ainda, aposentou e ficou... Ah, mas esse aqui é diferente. Mas esse aqui eu vou tacar, né? Ó, Paulo Tessalho aqui já cresceu o olho pra tábua de churrasco, né? E o espeto. Final de semana, então, sabadão, a gente vai contar a sua história, né, seu Dalpiva? Eu volto pro estúdio, estarei aí. Fiz só essa paradinha aqui pra chamar você pra acompanhar o programa de sábado. E na saída aqui a gente descobriu todas essas particularidades aqui que o seu Wilson gosta de fazer. E a gente conta pra você. Vem, com você aí!